Vai garota, Mita, 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 Fala galera, DR18GamericNario com vocês pra mais um vídeo rapaziada Galerinha, hoje vamos aqui fazer os 4 pack opens aí dos Iconic Moments, isso mesmo galera Ontem aí dia 24, às 21 horas, nós ganhamos aí 4 empresários gratuitos aí dos Iconic Moments das Juventus Que são esses daqui pra caso você ainda não viu Ah DR, como é que eu faço pra ganhar? Só você entrar no MyClub Tem aqui ó, esses 4 empresários grátis Você tem a chance aí de contratar, quem sabe aqui, 3 Iconic Moments, Nedved, Del Piero e Pirlo Mas a probabilidade é muito pequena né mano, 50% de você tirar bola prata, né Então já deixe aí nos comentários, se você mitou, deixa aí nos comentários quem você tirou Se você deu azar também, deixa aí nos comentários quem você tirou nesses 4 packs gratuitos E nós vamos fazer aqui os nossos packs Antes de fazermos esses packs, eu vou mostrar pra vocês como ficam todos esses 3 jogadores aqui Todos os Iconic Moments, como ficam eles no level máximo com a camisa das Juventus Beleza? Tem gente aqui que fica monstro demais Tá bom galera? Então antes de fazermos o pack aqui com as crianças, claro Vamos aqui ver como ficam essas feras no level máximo, beleza? Vamos lá Então galera, estamos aqui pra poder mostrar pra vocês como ficam essas feras no level máximo, beleza? E claro com a camisa das Juventus Antes de mostrarmos aqui mano, você já deixou seu like aí no vídeo? Já deixou? Ficou azul? Muito obrigado pelo seu like que ajuda demais Se for possível compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp é muito mais Pra mais pessoas ficarem cientes aqui desse novo empresário gratuito E de como que eles ficam no level máximo com a camisa do time E claro, se estiver chegando aqui no canal hoje Tá gostando do conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades no mundo do PES? Se inscreva aí embaixo, onde tá escrito inscrever-se E ative o sino para não perder nenhuma novidade e coloque todas as notificações, beleza? Então vamos lá galera, o primeiro aqui é o Pirlão da Massa Pirlo aqui no level máximo com a camisa da Juventus Ele fica overall 97 galera Principais características do Pirlo Controle de bola 95 Condução firme 99 Passe rasteiro 99 Passe pelo alto 99 Chute colocado 99 E curva também 99 Pior pé precisão 4 Condição física 8 Principais habilidades do jogador Nós temos aqui a puxada de letra Precisão à distância Chute com o peito do pé Passe de primeira Passe em profundidade Passe na medida Cruzamento preciso Passe aéreo baixo Especialista em pênalti E liderança Beleza? O próximo aqui é o meia esquerda Nedved Nedved aqui Principais características dele Controle de bola 98 Dribble 95 Passe rasteiro 96 Força do chute 99 Resistência também 99 Pior pé precisão 4 E resistência à lesão 3 Agora aqui Principais habilidades do jogador Nós temos aqui Chute de longe Folha seca Chute com decolagem Finalização acrobática Toque de calcanhar Passe em profundidade Cruzamento preciso E curva para fora Tranquilo? E agora o último aqui O mais brabo de todos Del Piero No level máximo Com a camisa da Juventus Ele fica overall 100 De segundo atacante Tranquilo? Del Piero da massa aqui Nós podemos ver aqui As principais características dele Talento ofensivo 95 Controle de bola 99 Dribble 99 Condução firme 98 Finalização 95 Chute colocado 97 Curva 98 Aceleração 96 Equilíbrio 99 Galera Esses são As principais características dele Agora vamos aqui Para as principais habilidades 360 graus Chute de longe Precisão à distância Finalização acrobática Toque de calcanhar Passe de primeira Passe em profundidade E malícia Passe de primeira Não, desculpa Chute de primeira Passe em profundidade E malícia Tranquilo? Lembrando Esses aqui são eles No level máximo Com a camisa da Juventus Tranquilo? Agora vamos lá Fazer os packs Beleza, galera? Vamos lá Então, galera Chamei o reforço aqui A Ana Que para quem não assistiu A live aí A Ana fez um pack Nos legends com GP E ela tirou 3 legends De uma vez só Tá, galera? Então vamos ver aqui A Ana adora fazer Esse pack Que tem rosinha Eu falei para ela Que não viria mais A icono que mômes Os cartinhas rosa Aqui nesse PES 20 Só no 21 Mas acabei me enganando Veio aí, ó Aqui, filha São esses 3 Tá? Se o papai pudesse escolher um Papai queria esse aqui Deu pelo Mas se vier esse Ou esse aqui Também não tem problema não Qual você quer? Eu quero esse aqui Eu vou tirar ele Você vai tirar ele? Eu acho Então toma aqui Vai Mita, garota Vai Será que a Ana vai imitar? A tela tem que ficar Aquele branco Lembra? Como é que era? Não é aquela tela Douradinha, não Vamos ver Tem que ficar branco Não é ele Não é nenhum deles Bola preta Mitou já Douglas Costa Mitou, mitou Douglas Costa Bola preta aí Overall 85 A Ana já chegou Começou com o pé direito A Ana já começou com o pé direito Tirar a icono Vai ser difícil Mas Você já mitou Vou ver agora Quem você tira Faz aí o seu bug A Ana tem uns bug dela Como é que é O seu bug? Clica nele Tem o Gabigol não Você está procurando ele Não tem não Desses daí Eu não quero nenhum Eu quero só aqueles lá em cima Rosinha Ele é bom, né? Ele é bom Eduardo Sacha é bom Quer ele? Quero Vamos 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 Vem pro papai Sobe 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 tudo Vem Del Del Agora vai pro PEC Me ensina Volta aqui Volta aqui no bola Volta de novo Aí vai Vai garota Mita 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 Você como sempre Mitando Né cara Olha isso A coisa mais difícil Era tirar um icon E ela tirou Gente Ela tirou Ela é braba A Ana é braba Tirou um icon Será que tu consegue Tirar mais Eu posso Tirou o pilo Aqui icon Tem mais um desse Eu tenho dele Da cartinha dourada Eu posso usar até Pra upar Vamos ver agora Viu O bug da Ana Funcionou Mas faz aquele bug Eu não quero você Faz o seu O meu bug Que eu te ensinei Pra ele O bug O bug da Ana É assim Vem aqui Aperta no Del Piero Fala nada ainda Aí vem aqui No Eduardo Sacha Aperta Aí tu fala Vem pro papai Aí tu vai Nele aqui Aperta de novo E fala Vem Del Del É o bug da Ana Vamos ver Será que dá certo De novo Vai Vai garoto Vai olhar ali É olha aí então Será que tu vai imitar De novo Pensei que era Dá pra mais dois Dá só pra mais um Mas eu vou tirar um Não Mas você já tirou um Era difícil Você já tirou um Mas claro Se tu tirar mais um Vai ser melhor ainda Eu vou tirar mais um Você vai tirar mais um Mais um Eu acho que esse bug Só funciona com você Vai Eu vou tirar só de novo Vai Eu vou tirar só de repente Bola de novo Eu sei Vai Agora Ana Agora Ana Não Mas tá bom Você tirou um Eu achei que eu não ia conseguir Nenhum Aí mais um Outro Douglas Costa Outro Douglas Costa De quatro packs Que é 50% bola prata Ela tirou Três Bola preta Três Uma coisa difícil pra caramba E desses três Um Iconic Moments É filha Um Iconic Moments Ela mitou Vamos Vamos upar aqui o Pirlo Vamos upar o Pirlo Então galera Vamos aqui upar o Pirlão da Massa Eu tinha dois Pirlos aqui Um Pirlo com 93 de overall E o outro com 89 Se eu não me engano 88 Aqui 88 E o outro com 93 Normalmente não buga Porque Legend é diferente De Iconic Moments Mas vamos ver Vamos usar primeiro aqui Esse Pirlo aqui 93 Vamos ver se buga Não bugou Provavelmente esse aqui Também não buga né O que tava upado Não bugou Esse aqui então Infelizmente não bugou Mas saiu do level 1 E foi pro level 4 né galera Então assim Gostei né Pelo menos tiramos um Icon Eu sinceramente achei Que não ia tirar nenhum Deixe nos comentários aí Quem foram os jogadores Que vocês contrataram Deixa seu like O like tá azul Ainda não mano Deixa o like aí Ficou azul Muito obrigado Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Grupo de WhatsApp E muito mais Que nos ajuda muito Se não for inscrito do canal Gostar do conteúdo Vai acompanhar E quer ficar por dentro De todas as novidades No mundo do PES Se inscreva aí embaixo Onde está escrito inscrever-se Ative o sino Para não perder nenhuma novidade E coloque todas as notificações Beleza galera Então é isso aí Um abração E tchau tchau galera Fui Um abraço E tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri